Este é o samba do crioulo doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. Saiu este samba. Fui em Diamantina, onde nasceu JK, e a princesa Leopoldina a resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com tiradentes. Lá, 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 o bode que eu vou te contar. Lá, 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 o bode que eu vou te contar. Jú, aqui José, que também é da Silva Xavier. Queria ser dono do mundo e se elegeu Pedro II. Das estradas de Minas seguiu pra São Paulo e falou manchieta. O vicário dos índios aliou-se a D. Pedro acabou com a falseta. Da união deles dois ficou resolvida a questão. E foi proclamada a escravidão. E foi proclamada a escravidão. Assim se conta essa história E é dos dois a maior glória A Leopoldina virou trem E D. Pedro é uma estação também A Leopoldina virou trem E D. Pedro está um grande calor E por bem, vamos lá, falショa E por mal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E nunca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto